Pronto pessoal, estamos agora aqui na Praia de Candeias, no Calçadão, a Praia de Candeias. Vamos dar uma voltinha aqui e mostrar a vocês como é que é isso aqui. Já dá pra sentir aí, já dá pra ver como é que é legal, como é que é belo. A Praia fica lá embaixo, toda essa área aqui é referente ao alargamento da orla que teve aqui em Jaboatão há uns anos atrás, porque a água na realidade chegava bem aqui, bem aqui pertinho, bem aqui nesse calçadão, bati aqui quase nos prédios. Beleza? Então fica aí e vamos embora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto